Música Dando sequência a nossa programação, convidamos agora a extensionista da IPAG, Rosemary Gerber, responsável estadual pelo projeto Jovem, para dialogar conosco sobre o tema Relações Familiares, Desafio de Crescer Juntos. Então, antes de falar desses desafios, que é a gente crescer juntos, pais e filhos, eu vou falar um pouco sobre as gerações. Os estudiosos ultimamente viram que geração é algo tão complexo que, há algum tempo atrás, a gente falava assim, o pai, o avô e o filho. E hoje eles relacionaram em diferentes gerações. Então, hoje, o que os estudiosos consideram? Na época dos nossos avós e bisavós, eles achavam que as gerações mudavam a cada 25 anos, de tão mais devagar que era mudar as coisas. Como agora tudo está tão rápido e a gente vê a velocidade, eles consideram que a cada 10 anos se muda uma geração, para vocês verem como o negócio ficou mais agitado. Então, em termos de geração, os estudiosos consideram que tem a geração silenciosa. Então, quem ainda tem o nono, a nona, a oma, o opa, quem é descendente de alemão e italiano aqui, ou quem tem o avô, a avó, o biso e a bisa, se a gente tenta tocar no assunto da infância deles, geralmente eles não gostam de falar. leva muito tempo para eles falarem. E os estudiosos deram o nome dessa geração, geração silenciosa. Por quê? Os nascidos na década de 20 a 40, que hoje tem mais de 65 anos, e eles enfrentaram, gente, o período da Primeira e da Segunda Guerra. E, quando eles contam para a gente a história, a gente vê que foi uma época bem difícil. Então, eles preferem, eles se ligavam pelo tradicionalismo, a família, a igreja, o trabalho, o orgulho nacionalista e uma hierarquia muito rígida. Então, quem de nós aqui, quem é mais ou menos da minha idade, o que os adultos falavam para a gente? Em conversa de gente grande, criança não se mete. Ai de nós, se fosse abrir a boca para se meter na conversa do pai, da mãe e dos adultos. Ai de nós. E essa aqui, por exemplo, se eu já me criei assim, a minha avó, o meu avô, muito mais ainda, principalmente os descendentes de italiano e mais ainda os de alemão. Por quê? Se os italianos têm aquela história que foram para a guerra e ajudaram, os descendentes de alemães tiveram muito tempo a perseguição, principalmente nas colônias do Brasil, devido a todo o processo que tinha. Então, eles, quando eram crianças, nossos avôs e bisavós, era melhor ficar de boca fechada para não ser identificado como um descendente de alemão, que era visto como algo ruim. Então, é chamada a geração silenciosa. A geração baby boomer, os nascidos entre a década de 40 e 60, que são os filhos daqueles que iam para a guerra. Quem é que ia para a guerra, gente, na família? Olha, os homens, as mulheres ficavam em casa. Por que a geração baby boomer, explosão de bebês? O pai estava na guerra, lutando, lutando, voltou para casa. Beijinho, beijinho, pau, pau. Uau! Nasceu um monte de rapaz pequeno. Então, aquele tempo da guerra que não nascia ninguém, quando os pais voltaram, aquela saudade, nove meses depois, a explosão de bebês. Por isso que foi uma época que nasceu muita criança, que é os baby boomer, que nasceram depois da geração silenciosa, mas ainda era muito forte, não só o respeito, mas o medo do pai e da mãe. Então, é a geração baby boomer. Vamos seguir. Daí, na década de 60, 80, a geração X, vocês veem que é tão complexo que os estudiosos foram criando o ABC inteiro. A geração X é a primeira que dominou o computador. Vocês aí, mais velhos, como é que a gente vai lidar no computador? Um dedinho, não é? O mais novo já vai com os dois, e as crianças, então, a gente fica cego se for olhar para eles, de tão rápido que é. Então, essa é a primeira geração que dominou os computadores. Depois da X, vem a Y, entre 80 e 2000, que já vem com os computadores, já tem facilidade, que nós, mais velhos, não temos. A geração Z, nascidos entre 98 e 2010, é chamada pelos estudiosos a geração que já nasceu com a coleira eletrônica, que já nasceram sabendo de internet, sabendo de computador, e vocês, pais, podem ver em casa, quem tem filhos que nasceram nessa época, que eles têm muita facilidade de mexer com tudo. Então, é considerada uma geração bem avançada, em termos tecnológicos. Vocês acham que acabou a geração? Geração alfa. Os nascidos de 2010 para cá, já tem mais classificação de geração, mas eu parei na alfa. Quem tem filho, que tem filho aqui, quem aqui na sala que já é avô e avó, levanta a mão. Quem já é avô e avó? Isso, tem bastante. Tem netinho já, quando chega, vem um celular, são bebês, ele já vê aquela coisa brilhando e já se atrai. Então, essa geração alfa é considerada a geração que dentro da barriga da mãe já está conectada eletronicamente. de tão rápido que muda a gente as gerações. E daí a gente vai entender ali na frente por que dessa questão de a gente entender das gerações. Certo? Vamos ver por que, então. Tudo aquilo ali, e principalmente a gente que é do meio rural ou vive no meio rural, a gente convive com gerações no mesmo lugar. Quais os cuidados que a gente tem que ter, gente? O conflito é normal. Não o conflito de bater um na cara do outro, mas assim. Mãe, deixa eu ir no baile. Não, tu não tens idade ainda. Mãe, eu vou sair. Tu não tens idade ainda. Daí o mesmo gurizão pula no pescoço da mãe e diz assim, Mãe, deixa eu dar um beijo. Para, guri, tu não é mais criança. Daí o jovem fica, Bem, para sair eu não posso, e para dar um beijo na mãe eu sou criança. Daí dá aquela confusão. Então, o conflito é normal. O filho quer uma coisa ou a filha, o pai e a mãe não querem, porque cada um tem a sua visão. A importância das gerações, se nós não tivéssemos os nossos bis, o avô, o pai e a mãe, a gente não estaria aqui. É importante conciliar diferentes gerações no mesmo ambiente. E na atividade rural, geralmente, o trabalho é em família. Não é como no meio urbano, que a gente vai trabalhar, volta, lá uma vez ou outra, janta junto, ou, se não muito, tomar banho e cada um vai para a cama. Os filhos, daí no meio rural, os casados e solteiros. Vê se tem um jeito de ter a sua casa. Por quê? O casal jovem que casa e continua morando com o pai e com a mãe. O pai e a mãe gostam de uma música romântica, no máximo a rancheira, um vaneirão. O casal bota um funk, quer dançar junto. O pai e a mãe diz que está virando um demônio naquela casa. E daí começam os negócios. Por quê? São um casal que cresceu dançando juntinho, quem é mais velho. Tinha que esperar o menino vir tirar nós para dançar. Se não viesse tirar, a gente entrava em depressão, porque ninguém queria a gente, porque era feia. Hoje vai dançar todo mundo junto e todos se entendem. Então, o máximo possível, mesmo que seja no mesmo terreno. Ah, mas eu estou construindo lá no terreno do pai e da mãe. Mas é a tua casinha e da tua esposa e vocês vão construí-la do jeito de vocês. Então, o ditado dos antigos, quem casa, quer casa. O máximo possível, tentar construir o seu ninho para quando ir visitar o pai e a mãe. Está indo lá comer o bolinho da mãe, mas vai embora. Como diz o ditado, não muito longe que precisa carregar uma mala inteira, nem muito pequeno que dê para ir só com o chinelo de dedo. Mantenha um pouquinho mais distante, que daí a harmonia continua. Gerações, então, nós, pais e filhos, como companheiros de atividade. Foco importante, gente, sair do negativismo. Vocês vão ver que, durante o curso, os filhos de vocês vão chegar em casa com ideia que, às vezes, vocês não ouviram falar. Ou já ouviram, mas eles vão ter o conteúdo e vão aprofundar. Então, escuta a ideia que ele vai apresentar e já não vai assim. Ah, isso não vai dar certo. Porque o negativismo faz com que a gente não consiga avançar. Outro ponto, gente, aceitar a dor e viver o riso. O que é aceitar a dor e viver o riso? Na nossa sociedade, a gente adestra e foi adestrado, todos nós, desde muito cedo. Quando a gente vê uma criança de três, quatro anos, dá uma topada, cai, machuca a cabeça, começa a berrar, o que a gente faz? Corre e diz, para de chorar. Para de chorar. E a criança, engole o choro. Engole o choro. Quando a gente faz isso no processo cultural, a gente está negando a dor da criança. E a gente vai crescendo e se tornam adultos que não reconhecem a sua própria dor. Porque a gente aprendeu desde pequenininho. Mas eu bati a cabeça, está doendo. Eu dei uma topada, está doendo. Mas o pai e a mãe que cuida de mim diz que não está. Então, eu não devo estar sentindo dor. Então, aceita a dor. Bateu, a criança caiu. Dói, filho. Dói. Chora. Filho, chora. Passou, mãe. Porque você desce a brecha para ele viver a dor e já chorou, teve o carinho do pai e da mãe e continua. Mas também, por outro lado, viver o riso. Quando conseguir alguma coisa que quer, gente, comemorar. Viver a alegria. Quantas vezes a gente quer uma coisa, consegue e diz assim, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Nós somos ratinho de laboratório. A gente faz a coisa certa e quer um carinho. Exemplo. Fui no salão, fiz uma escova. A esposa dele, né? A esposa dele. Mesmo que não achou muito legal, tu gosta do cabelo dela crespo, ela vai perguntar, estou bonita? O que tu vai responder? Sim. Não, mas tem que dizer um sim que convença. Ela vai chegar, estou bonita? Estás linda, meu amor. Os maridos da gente vão cortar o cabelo no salão, tu olha de longe, parece ser um papagaio. Cortou o Neymar, todo moderno. Tu respira fundo, ele vai chegar perto e vai perguntar, e aí, gostasse? Como é que nós vamos responder? Sim, está lindo. Nunca imaginei esse corte. Cabelo cresce rapidinho. Porque o riso, o incentivo é importante para a gente. Reconhecer a dor, gente. Tenho que discordar quando as autoridades dizem que o melhor de tudo é o bolso. Por quê? Não é só o bolso. E vocês vão ver na frente, no resultado da pesquisa que a gente fez com os jovens. Se fosse só ficar rico, Santa Catarina é um estado considerado rico. Nosso estado é rico no Brasil. E é o segundo lugar em suicídio no Brasil. E entre os primeiros em depressão. Então, para quê? Que nós vamos só trabalhar, trabalhar. Para ter dinheiro para comprar Rivotril. Para fazer tratamento de depressão. Então, assim, é bom? É, mas a gente precisa também reconhecer. Quando alguém está triste... Exemplo de tristeza. Vim me arrumar para dar essa palestra. Escolhi o meu vestido pretinho, lindo, que eu botava, ficava linda, a Sousa elogiava. Fui botar, não entra mais no quadril. Fiquei triste, chorei, não entra. Mas pronto, é um vestido. Agora, depressão é quando tem uma melancolia na vida. E não é besteira. Vocês têm que reconhecer. Hoje, cada vez mais, tem casos de depressão em criança e em jovem. É uma melancolia. E no meio rural, muito ligado ao uso de agroquímicos e está comprovado. Principalmente as mulheres que vão lavar a roupa que foi aplicado agrotóxico. Quando põe na água, aquilo levanta. A mulher ingere pela narina e desencadeia processos depressivos. Então, reconhecer quando é só uma tristeza ou quando precisa fazer um tratamento. E quem mais tem que se aponhar? Primeiro, o esposo e a esposa. Porque os filhos vão observar o exemplo de vocês. Pai e a mãe estão lá na cozinha e, de repente, dão um beijinho na boca. O filho... A gente não fala nada, mas... Deve ser bom esse negócio de casar. Pai e a mãe estão só na pia, mas deram um beijinho. E daí vão repetindo o exemplo. Mãe está triste, pai está triste. Qual o motivo e qual o tratamento que dá para fazer. Vamos seguir aqui. Gerar ações, então. Gerar ações. Na minha época, eu vou... Meu Deus, lá vem. Eu vou contar tudo de novo. Ai, 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 ai. Gerar ações. E que sentido? Paciência. Sejam os mais velhos com os mais jovens. Tem horas que dá vontade de sentar a mão na cara. Quem é pai e mãe? Quem é tio? Paciência. E nós, mais jovens, paciência com os mais velhos. Que vão repetir as histórias, repetir as histórias. E, às vezes, não vão aceitar as novidades que a gente leva. Os pais, então, têm o papel de orientação e escuta. O pai orienta. Orientação e escuta. E os filhos, receptividade e escuta. Como assim, Rose? O filho escuta e o pai escuta? Porque, às vezes, o pai abre a boca ou o filho, um já diz assim, não precisa nem falar, já sei até o que você vai dizer. E nem era aquilo que a pessoa está pensando. Então, escutar é importante na convivência e no crescimento em conjunto. Isso implica o quê? Respeito mútuo e companheirismo, amorosidade e elogio. Quantos de nós, vou falar da nossa geração mais velha, que a gente fazia o trabalho e o pai e a mãe diziam, não fizesse mais que a tua obrigação. Quando a gente fazia uma coisa e o pai elogiava a mãe, varreu a casa, está brilhando, a mãe dizia, meu Deus, que lindo que está. O pai chegava, meu Deus, minha filha, como fizesse bonito. O elogio é o alimento da alma. E eu sempre digo para vocês, homens, foi autorizado eu falar palavrão aqui e falar de outras coisas. Querem ter uma mulher à noite bem gostosa? Comece a elogiar de manhã. Não chega à noite e já vai querer. Comece de manhã, está lá na roça, tirando leite, está encostadinha, começa a esquentar o negócio. Por quê? Porque são seres humanos diferentes, homens e mulheres que passam a conviver junto. Vocês, homens, passam a mulher, vocês veem uma bunda. O homem é visual. Nós, mulher, vemos assim. Tem 32 buraquinhos de celulite que eu estou enxergando. Porque nós precisamos escutar. E vocês veem. Olhem para a gente e acham que está bonita. Daí, se o marido chega e diz assim, está tão bonita hoje. Ela já se arrepia toda. Pode contar que ela já se arrepia e muda a questão da amorosidade. Por esse reforço positivo que ela tem. Vamos seguir o baile.